Olha Silvio, se você for olhar o que o governo arrecadou pelo Portal da Transparência e o que ele pagou pelo Portal da Transparência, há um saldo de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E pelo Portal da Transparência, é o local segundo a lei que o governo tem que prestar conta aos cidadãos. Você chega lá e vai procurar a informação e deveria ter lá, tudo bem corretinho. Eu não acredito que o governo tenha 1 bilhão e 100 milhões, eu não sou menino para acreditar nisso, mas é o que o Portal está dizendo, esse é o saldo desse ano. Agora Silvio, observe, nós estamos encerrando o sexto mês de governo FAPE. Nós estamos hoje no dia 24, acabando o mês já de junho, sexto mês. E o governo FAPE não tomou ainda nenhuma providência em relação às medidas que tem que adotar. Você veja que o governo federal passou 8 medidas. A governadora tem que tomar pelo menos 3 para poder se habilitar a tentar pegar o empréfico com o aval da União. Algumas coisas tem que ser dita. Primeiro, quem vai emprestar a um estado que não tem liquidez, nem para pagar a folha, nem para fazer investimento. Ponto 1. Segundo, se o governo federal passou 8 medidas para o governo estadual, o governo estadual não deveria escolher 3, não. O governo estadual deveria fazer 10, 11, 15 medidas. Várias além do que o básico que o governo federal pediu. Por quê? Porque a situação do nosso estado é muito dura, é muito difícil. A situação do estado do Rio Grande do Norte é falimentar. Mas o governo não quer tomar nenhuma medida, nenhuma medida dura. E aí você observa o seguinte, olha o que eu estou lhe dizendo. Escuta aí, caro ouvinte, está 96. Para você pagar uma folha de 10 terceiros, você tem que economizar 8% todos os meses. Para economizar 8% todos os meses, dá aquilo para que no final do ano você tenha 96% do valor da folha. Diferente da gente que tem 10 terceiro, o governo não tem 10 terceiro. Então ele tem que economizar 18% todos os meses. Se ele estivesse economizando 8% todos os meses, ele já teria um saldo de pelo menos 230 milhões. Sabe quanto é que o governo tem de saldo para pagar o 10 terceiro até agora? É um centavo. Então não vai se pagar. E como também já me disseram da Secretaria de Planejamento, duas fontes que eu tenho lá, que no mês de agosto ou no março ou setembro, o governo não tem condições de pagar dentro do mês a folha conforme Fátima prometeu. Ora, o governo a continuar dessa forma vai acabar o ano com 4 folhas em atraso. Aí você vai dizer assim, Gustavo, mas o governo não recebeu 4 folhas em atraso? Depende pelo olhar que você vê. Se você pegar, por exemplo, o 13º de 2017 que o governo recebeu em atraso, foi 30 milhões. Dá 8% de uma folha. Se você pegar novembro, dá em torno de 60 e poucos milhões de reais que está atrasado. Dá em torno de 16, 17% de uma folha. Enquanto vamos chegar no final do ano com 4 folhas de verdade em atraso. Então, Silvio, mesmo o tempo vai passando e mesmo que o governo federal ajude em um bilhão de reais, mesmo que o governo federal ajude em um bilhão de reais, esse dinheiro não vai servir para muita coisa não. Porque está sempre, a gente diz aqui, aumenta em 130 milhões por mês o déficit. Então, se você pegar, por exemplo, 130 vezes 6, dá o quê, pelo amor de Deus? Vale, meu Deus, dá uns 780 milhões, mais ou menos. Mais ou menos, é um bilhão de reais e vai voltar a mesma situação que Fatma recebeu de Rol. Por quê? Porque tem uma coisa aí que ninguém fala, mas que apura a realidade aqui do Rio Grande do Norte. Pior que está em relação a essas folhas em atraso, está em relação aos fornecedores em atraso. Fornecedores com 6, 7, 8 meses de atraso de pagamento. Então, isso aí, viu Suzy, isso aí é o grande problema do governo de Fatma Biceiro.